Cadê o Heitor, hein? Heitor? Heitor de vovô tá aqui, é? Cadê o Heitor? Isso aqui é a Manuela. A Manuela é minha netinha querida, minha denguinha. Eu amo muito essa menina, porque ela é a coisinha mais fofa que vovô tem. Isso aqui agora é o Heitor. É, Heitor, o Heitor que chegou agora. É, agora? Heitor já tá com quatro meses já, né, Heitor? Né? Quatro meses, é? Quatro meses já tem? É, quatro meses. Manuela já tá com sete anos. É isso mesmo, fofinho? Eu não quero raro. Ei, fala assim. Deixa eu te falar. Você arranca um dente? Já tem. Mostra a banquinha. Mostra, vovô, vê. Tá, mostra. Nossa, lindinha. Mostra o dente assim, assim, dá. O Heitor tá aqui, né, Heitor? Aqui. Eu tô de babô. Ele tá de babô que tá aqui, né, coisinha. Cadê o jojão dele aqui? Ele tá um jojão tão aceso, né, Heitor? Ele tem jojão acedão aqui de babô, né? Eu tô de babô que tá aqui de babô que tá aqui.